Olá, eu sou o Vitor Guedes, sou aqui pra falar do Grupo E, que meus amigos de Carioca chamam de Grupo E. É um grupo muito difícil porque tem duas campeãs mundiais, Alemã e Espanha. Um grupo com duas candidatas ao título, além de Costa Rica e Japão. E Costa Rica e Japão, eu duvido que vão fazer grande coisa, vão disputar entre si no confronto, é quem fica em terceiro lugar. Eu até acho que o Japão tem um time menor que Costa Rica. Costa Rica que não ficou nem entre os três da CONCACAF, a quarta força numa eliminatória fraca de Canadá, México e Estados Unidos, Costa Rica e classificou com a quarta força do veteraníssimo Navas. Não vai fazer nada, o Japão também está longe de ter uma grande seleção. Alemã e Espanha disputam o primeiro lugar. E eu acho até que a Espanha fica na frente da Alemanha, mas é um cruzamento muito difícil porque esse grupo vai cruzar com o grupo de Croácia e Bélgica. Também não dá pra saber de antemão quem será o primeiro e o segundo lá, mas enfim, é um grupo difícil na primeira fase pra ser primeiro colocado, não pra se classificar. E depois vai ter um cruzamento difícil, seja contra a Croácia ou seja contra a geração belga. Mas a Espanha tem Luiz Henrique, um grande treinador, que foi muito bem no Barcelona. A maioria dos treinadores de seleção europeia são treinadores sem grande história no futebol de clubes. Luiz Henrique é um treinador, mas são muito jovens, tem Pedro, tem Rodri. Eu acho que a Espanha, que fez uma boa Eurocopa, foi bem na Eurocopa, embora não tenha chegado na decisão, pode surpreender. Acredito até mais na Espanha que na Alemanha, mas é muito ruim apostar contra a Alemanha porque a Alemanha tem uma camisa muito forte, quando você menos espera vai chegando. São duas seleções. É um grupo que dá pra cravar, que passam as duas seleções europeias, mas não dá pra dizer a ordem. Eu vou apostar em Espanha primeiro, Alemanha segundo, Japão terceiro, Costa Rica quarto. Eu sou o Vitor Guedes, o nome do Zé Lá, o 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 Zé Lá,